Quer ver as fotos e vídeos que a NASA publicou essa semana? Assiste aí! Oi, pessoal! Na primeira foto semanal publicada pela NASA, vemos a luz da Lua sobre um lago congelado e uma aurora boreal no céu da Suécia. Essa foto é uma sequência de imagens da Terra à noite, feitas em 2016. Você pode até ter uma ideia da densidade demográfica dos países do mundo. Essa é a nebulosa IC 1805, com um formato que lembra o coração humano. Sua luminosidade própria vem do hidrogênio, abundante em sua estrutura. Nessa foto da Lua tirada por uma sonda da NASA, não se vê o terminador, que é a linha que divide a região escura da região iluminada da superfície lunar. O vídeo mostra uma proeminência de erupção solar, que até lembra a Torre Eiffel mesmo, e atingiu um tamanho comparável com o de Júpiter. Dentre os vários objetos da foto, destaca-se a nebulosa infravermelha do Camaleão, que fica a 457 anos-luz de nós. E na nossa última foto semanal, vemos aglomerados estelares formados por estrelas que se mantêm unidas pela atração gravitacional mútua. Valeu por assistir até aqui, curta e compartilhe, a gente se vê semana que vem. Até mais!